Os dois planejavam ir para a Inglaterra transportando drogas no corpo. Eles escondiam 214 cápsulas de cocaína. 114 estavam no estômago de uma mulher de 32 anos e outras 100 cápsulas da droga estavam no estômago de um homem de 21 anos. No total, eram mais de 2,5 kg de cocaína. A mulher é de Fortaleza, no Ceará, e o homem da cidade de Paragominas, no Pará. Apesar dos endereços fixos diferentes, eles ainda tentaram enganar os policiais. Disseram que formavam um casal e que iam passar a lua de mel na Europa. Mas essa história não convenceu a Polícia Federal. Para a Polícia Federal do Recife, não foi informado em qual aeroporto eles embarcaram até chegar em Lisboa, onde foram barrados e mandados de volta para o Brasil. Aqui, no Aeroporto Internacional do Recife, a dupla foi presa em flagrante. Quando eles foram impedidos de entrar em Portugal, que chegaram aqui no aeroporto do Recife, eles passaram por entrevista para o nosso policial e disseram para eles que era um casal que estava indo em lua de mel para a Inglaterra, passar por lá essa lua de mel. Só que foi feito um levantamento e detectou-se que eles não são casal, não eram nem casados. Depois, eles decidiram contar a verdade. Disseram que levariam a droga para a Inglaterra e receberiam 30 mil reais pelo transporte ilegal. 15 mil para cada. A gente acredita que eles já sabiam que havia o perigo dessas cápsulas se romperem devido ao tempo que já estava com ela no estômago, então eles resolveram confessar que os dois estavam transportando essas cápsulas no estômago. O plano dessa dupla era quando chegasse em Portugal, fazer uma escala e ir para a Inglaterra, onde essa droga seria entregue, essas 214 cápsulas de cocaína. E quando ele entregasse essa droga, eles falaram isso em conversa informal com os nossos policiais, iriam receber a quantia de 15 mil reais. É por isso que o crime tem esse nome organizado, porque existem pessoas que fazem com que essas pessoas possam engolir essas cápsulas, pagam as passagens delas e quando chegam também no destino final, já existem pessoas especializadas para poder fazer com que essas pessoas possam expelir essas cápsulas, via de regra, tomando laxante, para que possam ser expelidas pelas fezes. Os dois se arriscaram duas vezes. A primeira querendo driblar a polícia e viajar de avião sem que fossem descobertos pela prática de tráfico internacional de drogas e a segunda arriscando a vida, porque se uma cápsula de cocaína romper no estômago, pode ser fatal. O próprio organismo possui, no caso, ácidos, que fazem com que qualquer alimentação possa ser dissolvida por esse sistema, que nós temos esse sistema do nosso organismo. E aí, se uma cápsula dessa, no caso, se romper, essa pessoa entra em overdose imediatamente. Ela vai vir, sim, a óbito. Já aconteceram várias vezes, inclusive, até da gente retirar pessoas mortas desses aviões em virtude dessa overdose que tem por rompimento de uma dessas cápsulas. Então, é muito perigoso transportar essas cápsulas no organismo. Basta uma cápsula romper para que a pessoa corra o risco de morrer? Exatamente, porque são 15 gramas de cocaína pura que essas cápsulas contêm. Então, 15 gramas de cocaína pura no estômago é o suficiente para que as pessoas possam ter essa overdose e vir a óbito. Eles foram internados em um hospital público do Recife para expelir a droga. Esse procedimento padrão, quando se detecta, essas pessoas estão transportando essas cápsulas de cocaína no estômago. Eles ainda estão lá, porque foram pegos na segunda-feira. Ainda não expeliram totalmente essas cápsulas. Já foram 120 expelidas, mas falta ainda o restante. E eles estão custodiados lá por policiais federais até esse procedimento ser concluído e receberem a alta médica dos médicos. Com a dupla, foram apreendidos os celulares 60 libras, 400 euros e 195 reais. Convertendo as moedas, dá um valor de mais de 3 mil reais. Os presos vão passar por audiência de custódia. Eles foram autuados aqui pela Polícia Federal, embora esteja no hospital, né? Porque quando isso acontece, se detectar a cápsula de cocaína, a gente envia essas pessoas para o hospital, a fim que eles possam expelir essas cápsulas. E aí, o crime que eles cometeram foi tráfico internacional de entorpecentes. Se forem condenados, podem pegar penas que variam de 5 até 20 anos de reclusão. Quando receberem a alta do hospital, vão ser ouvidos na Polícia Federal, que eles não foram ouvidos, vão ser encaminhados para audiência de custódia. Se for confirmada a prisão preventiva deles, eles serão encaminhados para os respectivos presídios aqui de Pernambuco. Caso contrário, se eles forem liberados, vão responder esse processo em liberdade.